Seja bem-vindo ao canal Criadores de Imagem. Hoje a gente vai falar sobre dicas para quem está começando. Você está começando? Esse vídeo é para você, não sai daí, eu já entro depois da vinheta. Quando a gente está começando, a gente tem a sensação de que está mais perdido que segue o titularoteio. A gente sofre também com o acúmulo de informação, já que a gente vive na época da internet. Então ao contrário do desafio que eu tive há quase 30 anos atrás, que era dificuldade de acesso a perceber o que era bom, hoje a gente tem demais, muitas ideias, ideias conflitantes, ícones da internet que faz com que a gente sempre esteja inseguro daquilo que a gente está fazendo. Pois é, eu estou nessa caminhada há 30 anos, 18 anos, trabalhando com a formação e com o desenvolvimento de cortadores e eu tenho dicas especiais para você. A primeira delas é, seja honesto com suas capacidades. Isso não quer dizer nem se colocar para baixo, nem para cima demais. É ter clareza absoluta daquilo que você já pode fazer. Percebendo que se você não pode fazer alguma coisa, não é limitação nenhuma para o futuro. A gente está aqui mesmo para crescer, para estudar, para desenvolver e ampliar as nossas limitações. Mas nesse momento é fundamental que você faça silêncio, olha para dentro de você mesmo, perceba aquilo que você já faz com fluência. Isso pode ser vendido. Aquilo que você tem dúvida, que ainda não sai de maneira natural, não pode ser vendido. Você precisa praticar mais e aí sim colocar o seu talento à disposição. Então é preciso fazer esse mapeamento. Você se sente seguro? Percebe qualidade no que você faz? Pode vender. Se isso não acontece, não pode vender. Simples assim. O nervosismo não ajuda. O preparo, sim. Mesmo aquilo que a gente já sabe fazer, pode ser que a gente encontre um vilão no meio do caminho, que é o nervosismo. Às vezes uma cliente muito chique, agressiva no falar, com pouco tempo. Todas essas características fazem com que a gente possa, de repente, encarar uma sensação de eu esqueci tudo. Nossa, travei. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Se isso acontecer com você, é muito importante respirar, fazer um preparo anterior. Então para isso vale revisar suas notas, assistir um vídeo, se preparar para aquilo que você já faz. Mas você precisa ter clareza absoluta nas etapas que você vai enfrentar. Sempre tendo uma clareza que depois do primeiro passo, o resto é tudo surpresa. Então a gente precisa mesmo estar o mais preparado possível para lidar com as adversidades que podem surgir no meio do caminho. Falando em cortes, trabalhe de maneira objetiva e só revise o seu trabalho na etapa seca. Muitas vezes, mesmo que você jogue muito limpo e trabalhe de maneira simples, o excesso de revisão característico de quem está começando, pode denunciar o seu nervosismo ou a sua falta de preparo. Então minha dica de ouro é, trabalhe de maneira objetiva na fase molhada, seque o cabelo e revise com honestidade. Olhe para o seu trabalho, perceba aquilo que você não gosta e interfira. Sempre pensando, menos é mais. Quanto menor interferência, melhor e mais seguro o resultado. Mantenha o fluxo de informação com o seu cliente fluindo. Contacte o seu cliente depois de uma semana, três dias, quatro dias. Escreve para ele, pergunta, e aí, como está se sentindo? Como o cabelo funciona? Ele está funcionando para você? Isso é fundamental. Primeiro, vai fazer com que você seja percebido como um profissional consciente, que se importa com o seu cliente. E depois, vai aumentar as chances de você trazer esse cliente de volta. De maneira geral, costuma-se acreditar que quando o cliente volta para a sua cadeira sete vezes, você pode pensar, eu tenho um cliente. Então se você traz esse cliente novamente para revisar o trabalho, perguntar se ela está bem, perguntar se ela gostou do resultado, já conta duas. Pensa nisso, manter essa informação, não ter a timidez de perguntar para ela, funcionou? Se tem alguma coisa que você pode fazer para tornar melhor, faça. Trabalhe simples. Não tentem ver na moda. Tem coisas que a gente vê que só funcionam no vídeo, nos filmes de ação, no mundo da fantasia de Harry Potter. Para você fazer um corte de cabelo, você precisa entender o que está acontecendo, você precisa ter clareza no pentear, nas sessões e, principalmente, na mecha-guia. Quanto mais simples você vai trabalhar, mais controle e segurança você vai ter. Comece com os cabelos longos. Por mais controverso que isso possa parecer, os comprimentos longos são os mais fáceis de aprender, são os mais seguros da gente fazer. À medida que você se sentir à vontade com os cabelos longos, você avança para os cabelos médios e depois para os curtos, nessa ordem. Normalmente, os cabelos longos são simples e o cliente costuma ficar muito feliz se você simplesmente obedecer essa regra. Só tire aquilo que foi combinado. O cliente pediu um dedo, um dedo você vai tirar. Tirar mais só vai fazer você quebrar o cristal de confiança que você estava criando com aquela nova cliente. Então, se você está começando, jamais encorra nesse erro. Espero que você tenha gostado. É claro que existem muitas outras dicas. Quer me ajudar? Escreve aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. O que mais você adicionaria nessa lista que eu comecei hoje? Também não esquece de deixar o seu curtir, ativar o sininho para que você não perca os novos vídeos aqui no canal do Criadores de Imagens. Tá bom? Obrigado pela presença. Até uma próxima vez.